Música Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Dragon Force o magazine semanal dedicado às escolas do futebol Clube do Porto. As estrelas aqui são os futuros craques, mas este programa é de toda a família. Vamos começar com um olhar sobre o basquetebol. Os Sub-16 Dragon Force venceram o Alfenense por 90-41 na última jornada do Campeonato Distrital. Na 14ª jornada da 1ª Divisão do Campeonato Distrital de Sub-16, o Dragon Force não deu qualquer hipótese ao Alfenense. Logo no 1º período os Dragões conseguiram um parcial de 24-6 e a partir daí foi sempre a aumentar a vantagem. Ao intervalo já venciam por 44-15, uma exibição que certamente estava a agradar o treinador. E a 2ª parte foi mais do mesmo, o Dragon Force sempre por cima do encontro com 2 jogadores a destacarem-se. Gonçalo Monteiro foi o jogador mais valioso com 27 pontos e 13 ressaltos. Bela exibição do número 10 portista com um duplo-duplo. Quem também conseguiu chegar aos 2 dígitos nos pontos e nos ressaltos foi Rodrigo Moutinho. Em 18 minutos fez 18 pontos e ganhou 12 ressaltos num jogo em que todos os atletas foram utilizados e contribuíram para a 3ª vitória consecutiva no Campeonato. O Dragon Force venceu o Alfenense por 90-41 e segue na perseguição ao Vasco da Gama que lidera este grupo A. Em estúdio tem então o treinador desta equipa, Armando Andrade. Muito bem-vindo, Armando. Tenho também Gonçalo Monteiro, ele que é atleta Dragon Force, o 16 é também capitão da equipa. Aos dois então muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio, à nossa nova casa, Dragon Force. Armando, começo obviamente por ti, treinador desta equipa. E como disse o jornalista, e muito bem Miguel Marcos Monteiro, o treinador obviamente satisfeito com mais uma vitória muito importante. Sim, claramente satisfeito. Estas vitórias são o culminar do trabalho que nós vamos fazer durante a semana e efetivamente transformamos um jogo que tinha alguma dificuldade num jogo simples e agradável, mantendo um ritmo muito grande e mantendo essencialmente os atletas satisfeitos e o público nos vai acompanhando também com muita alegria no jogo. E portanto muito satisfeito com o trabalho deles. Como é que é treinar este grupo? Há quanto tempo é que estás com eles? Isto é um grupo que eu estive com eles já há dois anos, na segunda época de iniciados. Portanto começamos a trabalhar juntos e temos vindo a evoluir. O grupo tem se metido mais ou menos o mesmo, embora conseguimos acrescentar dois atletas que quiseram integrar e que nós vimos potencial para isso. E portanto temos vindo a evoluir, a trabalhar, seguindo sempre o nosso trajeto de evolução, como as coisas estão muito bem definidas, sabemos aquilo que queremos para eles, onde queremos que eles cheguem e eles têm correspondido de uma forma muito positiva e vê-se a evolução deles com os resultados, que também são importantes, mas com participações em seleções quer distritais, quer nacionais e essencialmente com presenças assíduas em todos os pontos altos das competições. Portanto há dois anos juntos nos sub-14, como dizia, estivemos presente na fase final distrital, estivemos presente na fase final nacional e este ano também pretendemos os mesmos objetivos, estar presente nos grandes momentos das competições, porque sabemos que esse que é o caminho, o melhor caminho para eles poderem evoluir, disputar as melhores competições. Obviamente que a competição nestas idades é fundamental mesmo para o desenvolvimento deles enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Claramente, claramente, essa é uma das apostas que nós temos, nós tentamos trabalhar muito bem durante a semana, tentamos ter treinos com muita qualidade, com muito ritmo, mas sabemos que chegados ao fim de semana, à altura do jogo, porque eles são miúdos e gostam disso, a melhor maneira de poderem evoluir é ter bons jogos, bons adversários e, essencialmente, terem obstáculos que lhes ponham dificuldades para que eles as possam ultrapassar e sentir o prazer da vitória. E, naturalmente, com uma preocupação muito grande com todas as outras áreas, não só o basquete. Isso é interessantíssimo. Com os adversários da vida deles, primeiramente a escola. Claro, a escola, exatamente. Essencialmente a escola, temos uma preocupação muito grande com isso. Sabemos que é uma altura deles... Não é que o curso escolar seja mais difícil nesta altura ou não, mas a cabeça deles, às vezes, foca-se ou desfoca-se no bocadinho dos estudos e temos também muita preocupação com isso, colaborando com os pais, para que o trajeto deles seja paralelo, quer nos estudos, quer no desporto. Essa, de facto, é uma preocupação. Aqui a Dragon Force tem, as próprias escolas têm, a formação também tem, está sempre presente essa ligação também com a família e com a escola? Sempre, sempre, todos os dias, todos os dias. Temos conversas contantes, contacto constante com os pais, sabemos das notas, se estão bem na escola... O atleta tem que ser completo, não é? Completo, tem que ser um homem, estamos a formar um ser humano, um homem, que queremos que seja um belíssimo atleta, um belíssimo jogador, mas queremos que seja um homem... Temos aqui um exemplo disso, não é? Parece que o Gonçalo Monteiro foi o MVP. Como é que ele se comportou, então, neste jogo, aqui cheio de elogios para o nosso jogo? Comportou-se muito bem, como é hábito no Gonçalo. O Gonçalo está connosco há quatro anos e é um atleta com uma dedicação extrema, sempre muito preocupado com tudo, não só com a bola entrar no cesto, mas com todos os outros aspectos do funcionamento da equipe, de apoio aos colegas... Por isso é capitão, não é? Por isso é capitão. Por isso é capitão. Grande responsabilidade, Gonçalo. Vamos ouvir, então, o Gonçalo também dizer algumas palavras sobre este trajeto, também sobre este jogo. Correu tudo bem? Correu. Conseguimos a vitória, que foi importante, mas também não é o mais importante. Acho que o mais importante foi... Mostramos o trabalho que foi realizado ao longo da semana por toda a equipa. Treinamos cinco vezes por semana, alguns quatro, alguns cinco. Esta equipa já é uma equipa que vem desde há dois anos. Nós começamos a jogar há três anos, mais ou menos, juntos. O Armando apanhou-nos a meio do nosso trajeto há dois anos, o segundo ano iniciado. Somos todos muito unidos, sempre conhecemos-nos desde quase pequenos, sempre jogamos juntos. Claro que entraram mais dois, ou mais um, ou outro. E, portanto, correu tudo bem o jogo, foi um jogo ótimo, conseguimos a vitória. Transformamos o jogo no jogo fácil. Foi bom. Vestes de azul e branco, não é? Claro. Torna tudo diferente. Tu falas que treinam praticamente todos os dias, quatro, cinco vezes por semana. Conciliar tudo isto com os estudos e com a vida familiar, como é que é? Para quem nos ouve lá em casa, não é fácil ser atleta? Não é fácil, mas acho que com dedicação e organização e o querer, é mais fácil organizar tudo e conciliar todos os estudos com a escola e com o básquet e os treinos. É mais fácil. O teu objetivo é chegar a Sénia? O objetivo é que trabalho para isso todos os dias. No Futebol Clube do Porto? No Futebol Clube do Porto, claro. É isso que não soframos deles também. Armando, voltando a ti, porque temos precisamente este fim de semana também um momento muito importante para esta equipa. Sim, nós vamos disputar esta semana uma fase de apuramento à fase final distrital. faz parte dos tais objetivos que falavas à partida. Exatamente. Nós temos dois tipos de objetivos. Primeiro são os objetivos individuais deles, de evolução, mas não deixamos de parte os objetivos diretos, que é os resultados, as vitórias e a participação nos grandes momentos. E esta semana vamos disputar o apuramento à fase final distrital, que depois nos pode dar o apuramento ao Campeonato Nacional e também ao título distrital. Vão ser dois jogos contra o Uroso, dois jogos difíceis, que se sentem bem difíceis, mas que estamos a prepará-los durante a semana para podermos ter sucesso. Mas sem dúvida nenhuma vai ser um momento alto da época, porque são só dois jogos, e estes jovens têm 14, 15 anos, alguns deles, embora muitos já com muita experiência, nós temos vários atletas com 10 anos de basquete já, com 10 anos do clube, muitos, muitos mesmo, mas não deixa de ser um momento para eles que com alguma tensão, algum nervosismo, mas com certeza absoluta... Ele está a dizer que sim, é de facto isto que o treinador está a dizer. São momentos marcantes para vocês, obviamente. São momentos... Já vimos a repetir durante alguns anos, todos os anos, felizmente, conseguimos estar presente em todas as fases finais. São sempre momentos de decisão, são três jogos, quem ganha, perde, quem não ganha, não tem nada. Pronto, é sempre um momento... Sentes mais responsável por seres capitão. Tens um papel aqui importante de transmissão, de força à tua equipa? Sim, tem sempre um papel, apesar de que a equipa é a equipa toda, quando estamos a jogar, não é só um jogador que tem que transmitir confiança, é importante, é importante transmitir confiança à equipa, e segurança, mas a equipa toda está sempre focada num objetivo, que neste caso é ganhar. Muito bem, agradeço aos dois a presença aqui no nosso programa, boa sorte também para este fim de semana, vamos com certeza acompanhar tudo o que vai acontecer com os sub-16 da Dragon Force Basketball, e agora para conhecer melhor então a nossa escola de basquetebol, nada melhor que os nossos mini-reporteurs, como eu disse no programa anterior, vão andar espalhado pelas escolas, e hoje é a vez do Gabriel Carvalho, aluno do Dragon Force, dar-nos a conhecer então a Dragon Force Basketball. Olá, eu sou o Gabriel, sou o vosso menino-reporteur da Dragon Force Basketball. Como é que te chamas? Rodrigo. Que idade tens? 11 anos. Gostas de estar aqui com o Dragon Force? Sim. Contra que equipas vamos jogar? Contra o Gondo Basketball e o União Paciência. Conto-se as traças que vais marcar? Uns 5 no mínimo. O treinador do nosso mini-reporteur é Gabriel, treinador dos mini-12 da Dragon Force. essencialmente hoje vamos convidar aqui duas equipas para treinar connosco, se assim podemos dizer, e entre os jogos, entre as paragens que temos dos jogos, vamos ter ali umas atividades que fazem parte hoje do Dia da Nutrição. Estes convívios para nós são muito importantes, porque são momentos em que podemos, além de partilhar o basquetebol com as outras equipas, conseguimos recebê-los em nossa casa e mostrar também muito do nosso trabalho, não só dentro do campo, mas também nas atividades paralelas, como hoje é o caso do Departamento de Nutrição. Isto incentiva muitas crianças que vêm ao Porto Canal a jogar em basquetebol e outras modalidades, certo? Claro, isto é a imagem do nosso básquet. O que é que tu mais gostas, para além de treinar? Então este é o momento que vocês trabalham a semana inteira para chegar aqui e poderem mostrar aquilo que estiveram a aprender com os vossos treinadores e os vossos colegas de equipa. É vocês começarem a gostar mais da fruta e dos legumes através dos desenhos nos pratos. Porque vocês às vezes não comem fruta e legumes, não é? Nem comem sopa. E vocês precisam de vitaminas e minerais, que é para ter uma boa recuperação depois do treino. Pois se não chegas a casa, estás muito cansado e não percebes bem porquê. A banana vai-te ajudar, por exemplo, nunca ouviste falar que a banana é rica em magnésio. Vai-te ajudar, por exemplo, nas queimbras, para não teres queimbras, não é? Se tiveres uma queimbra, depois já não podes jogar, não podes treinar. A cenoura faz muito bem aos olhos. Exatamente, tem vitamina. Qual é a vitamina que tem? A. Muito bem. Obrigada. Falámos com a nutricionista do Dragon Force, que fez aqui uns pratinhos para todos do Dragon Force apreciarem e comerem a fruta. Vamos falar com os mini-12, que acabaram de vir de um jogo e agora estão a comer nutrientes saudáveis. Estão a gostar desta refeição? Hum... É muito bom, é apetitoso. É muito bom. Se nós olharmos por estes pratos, até nos dá apetite. Acham que correu bem o jogo anterior? Acham que devem melhorar algumas coisas? Sim, correr. Corremos pouco. Qual é a importância de vir assistir aos jogos? É incentivar os nossos filhos e dizer-lhes que os apoiamos na atividade que eles desenvolvem. E para terem a noção também do companheirismo. Portanto, é importante que a gente vos venha apoiar para vocês também terem esse incentivo. Reportagem então do Gabriel Carvalho. E muito bom trabalho. Aqui o nosso mini-reporto é dar-nos a conhecer um pouco daquilo que vai acontecendo então na escola de basquetebol. E é precisamente sobre a Dragon Force Basquetebol que vamos continuar a falar. Tenho comigo aqui em estúdio a Isabel Lemos, é coordenadora técnica da Dragon Force Basquetebol. Bem-vinda, Isabel. Obrigada por estar aqui connosco. Isabel, de facto, esta peça deu para perceber um bocadinho do que é o espírito Dragon Force. Agora que estamos em estúdio, como é que descreve, de facto, a nossa escola Dragon Force? O que é que vai acontecendo com os nossos alunos de Dragon Force Basquetebol? Estivemos a ver aqui os mais pequeninos. Aqui queremos muita vida, realmente, esta alegria, este prazer de estar, de comunicar, de fazer parte, de sentirem-se bem. Obviamente, queremos que eles iniciem os primeiros passos na modalidade, que tenham muito contacto com a bola, que o façam com muito prazer, com muito divertimento, mas também já pensarem um bocadinho que é preciso passar dificuldades. Estava ali um engraçado a comentar, temos que correr mais. Há sempre qualquer coisa que é possível melhorar. E é essa a ideia que transmitimos desde cedo. Há sempre qualquer coisa que é possível melhorar. Quantos alunos é que já existem na nossa escola de basquetebol e de que idades? Nós temos neste momento 140 ou algo mais já, porque todas as semanas estão a entrar, eu não sei se estou totalmente atualizada, mas 140 pelo menos. E destas idades mais pequeninas, portanto, no mini-basket 65, ou seja, dobrámos o número de meninos que tínhamos há dois anos, no início deste projeto. E de facto, ou seja, desde que começou o Dragon Force, e isto tem sido a idade, os escalões onde temos crescido muito em número, e a ideia realmente é ir por aqui, forçar muito. Muito bem, tem sido um percurso, eu acho muito sólido, esta escola. Isabel não esteve desde o início, mas tem já acompanhado há alguns anos que está com o Futebol Clube do Porto. Estas crianças, quando procuram o basquete, procuram o basquete porquê? É engraçada a pergunta. Eu penso que o basquete é uma modalidade muito mágica, muito bonita de se ver. Fez parte da sua vida também, não é? Sim, sempre. Mas conheço muitas pessoas, e isto é normal, vocês também sabem disso, que gostam muito da modalidade, sem nunca terem estado propriamente ligadas diretamente. É bonito, é um jogo bonito de se ver. Estes meninos mais pequenininhos, com 5, 6, 7 anos, provavelmente ainda não sabem o prazer que é jogar quando nos vêm procurar e vêm mais, porque os pais se identificam com a beleza da modalidade e trazem-nos a experimentar. Muitos, obviamente, o amor ao clube atrai-os, os experimentam a fazer algum desporto no meu clube. E o facto de termos também a Montes-López, aos comandos, tem sido também importante na divulgação desta modalidade. Ou seja, a nossa equipa sénior é de facto, abre o apetite para que as crianças queiram ser atletas também de basquetebol. Sem dúvida, penso que a equipa sénior, pelo que é neste momento, obviamente representa uma melhor equipa nacional, um candidato ao título, uma equipa que disputa competições europeias com muito bom nível, ou seja, neste momento, mas também pelo que foi o percurso da equipa sénior ao longo destes anos, e a postura nisto do treinador Montes-López, que trouxe um projeto de vencer formando, ou formar vencendo, e isto transmite-se a todos os escalões, sem dúvida. Eu penso que atrai muito as pessoas a ideia de que podemos construir, 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 e ganhar e lutar pelos resultados, e trazer estas duas coisas a par. O Montes-López é o coordenador geral da modalidade, no Futebol Clube do Porto. Não podemos falar de básica e futebol Clube do Porto, sem falar do Montes-López, não é? Sim, é uma figura, penso eu, inquestionável, é a qualidade, é a competência, mas também uma pessoa realmente, pronto, bastante atrativa, pela forma como também se apaixonou pela cidade, pelo clube, e como transmite isso a todos, aos seus jogadores, aos treinadores, ele trabalha, felizmente, temos o prazer de poder contar com um forte empenho dele, também, no que é o trabalho na Dragon Force, e na coordenação técnica, ele está muito envolvido, isso é uma mais-valia para todos, nós, de facto, trabalhamos em linha vertical, desde os séniores, até à formação, até à base, e a equipa técnica está muito apoiada com o trabalho dele, e é a filosofia dele que nós seguimos, isso é um garante muito grande de qualidade. Até porque, quando vemos equipas como a de sub-16, que há pouco estivemos aqui, à conversa com o capitão, com o treinador, sentimos que o trabalho está, de facto, a ser bem feito. Claro, quer dizer, nós sentimos isso, queremos sempre mais, somos exigentes, queremos sempre mais, penso que também é algo que o monstro nos traz, mas que nós também vamos tendo todos na equipa técnica, há uma ambição de procurar onde podemos melhorar, onde podemos melhorar, onde podemos crescer, e este desassossego construído em equipa vai nos fazendo ser melhores, sempre. Isabel, aqui na peça do Mini Repórter vimos eles ali aprovarem uma fruta, isto porquê? Porque nós temos departamentos transversais, como é o da nutrição, são obviamente também muito importantes para o funcionamento da nossa escola e acaba por ser também um fator que nos diferencia das outras escolas. Sim, estes departamentos, a nutrição é um deles, falo um bocadinho se calhar de cada um, mas são departamentos que vão de encontro a um objetivo muito importante e para nós fundamental. O jogador não é só um desportista, ou seja, não é só um atleta, é uma pessoa, é um ser humano, tem componentes, é integral, tem várias componentes, componentes em si, nós procuramos realmente que várias áreas sejam desenvolvidas e que haja um estímulo para isso, portanto, na área da nutrição, a parte dos alimentos, colher os alimentos, saber quando e como e o que comer e depois temos a área da saúde, temos a área do apoio pedagógico, o apoio também da área da psicologia, todas elas a trabalhar. Estou para dar um moto para a próxima dica de nutrição, que já é uma rubrica habitual aqui no nosso programa, antes disso, obviamente, vou-me despedir da Isabel, é-mos agradecendo a presença aqui no programa, muito obrigada Isabel, até uma próxima oportunidade. Vamos então ouvir a nossa Maria Roriz, a nossa nutricionista, hoje vamos perceber se precisamos, ou as crianças precisam ou não, de suplementos. Todas as vezes só podia, muito bem, e fruta, e leite. Adeus, obrigada, A Maria João é uma mãe que vinha aqui à consulta com uma pergunta muito recorrente, portanto, a maior parte das mães e dos pais colocam esta questão, que é se o meu filho precisa de algum suplemento. Antes de mais, é importante ter em conta que apesar de estarmos a falar de atletas, portanto, um grupo de pessoas que precisa, tem um agenciado nutricionais e energético superior da restante população, população mais sedentária, nós estamos a falar de jovens, muitos deles, muito jovens, portanto, eles ainda não estabeleceram um ponto ótimo no desempenho do treino, ainda não têm hábitos alimentares bem estruturados, o seu corpo ainda está a passar por uma fase de crescimento e desenvolvimento, portanto, aquilo que devemos ser recomendado a nível de suplementação para atletas mais velhos e com cargas de treino superiores, não será transponível para os nossos jovens atletas. A adoção de hábitos alimentares, e quando digo hábitos alimentares, falo de alimentos e bebidas, portanto, a adoção de hábitos alimentares adaptados à prática desportiva, isso sim deverá ser a grande estratégia a adotar para otimizar a performance dos nossos alunos em campo. A não ser em situações muito específicas que haja uma deficiência nutricional, vitamínica ou mineral, aí sim poderá ser utilizado o suplemento alimentar periodicamente para reverter a situação. Mas o mais importante, penso eu, é de facto tentar atenuar um bocadinho a pressão social que é feita sobre os atletas para obterem resultados excelentes em períodos de tempo curtíssimos e tentar focar naquilo que é realmente eficaz a curto e a longo prazo, que é uma alimentação cuidada e adaptada à prática de desporto. porque não será recomendado ou não será sequer eficaz que a criança tome um suplemento depois de ter comido um croissant ou ter comido um refrigerante ou tomar um suplemento quando faz a refeição pós-competição numa cadeia de fast food. Por exemplo, portanto, a resposta é não. O meu filho na faixa etária em que se encontra não precisa de nenhum suplemento. Os únicos suplementos que eventualmente podemos falar são a motivação, o empenho, o sono e isso sim poderão complementar e muito bem uma alimentação adaptada à prática de desporto. Seguimos agora até ao Dragão Caixa. Vamos falar de handball porque quatro dos heptacampeões nacionais estiveram a jogar a divertirem-se com os nossos alunos Dragon Force. 19 jogos e 19 vitórias diz lá. Pois é, pois é. Chega cansancio. Como é que se explica isto? Ganhar nunca cansa. Ganhar nunca cansa. Neste clube é o que estamos habituados. Vocês fazem questão mesmo num dia de folga de vir aqui marcar presença e passar tempo com estas crianças que vos adoram? Sim, claro. Muitos de vocês vêm a ver os nossos jogos e tenho a certeza que aqui há 10, 15 anos vão ser eles que vão dar muita alegria ao Porto. Uma mensagem ali para os futuros guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Para os futuros guarda-redes do Futebol Clube do Porto só desejo que tenham muitos exercícios que treinem muito e que com preparação a gente vai chegar muito longe. Estão muito entesiasmados pela vossa presença até porque todos eles falam dos 19 jogos e 19 vitórias. Sim, foi um bom marco que nós conseguimos digamos assim 19 vitórias em 19 jogos acho que nunca tinha sido conseguido nós conseguimos esse marco e eles ficam contentes por isso. Sabem tudo sobre vocês. E é muito bom para nós eles saberem isso ficamos muito contentes por nos acompanharem por saberem quais são os nossos recursos principais ao bocado o Rafa estava a dizer qual é o tipo de remato de Miguel Martins e eles arrumam de picado e tal isso é muito bom eles saberem isso é fantástico. São nas escolas Dragon Force? Sem dúvida este clube é espetacular. Oh Gil chamaram já falamos já falamos aqui a bocado tá? Já falamos aqui a bocado Estes novo aqui na Dragon Force? Sim. O que é que escolheste a nossa escola a melhor escola do mundo? Por acaso é mesmo por isso é que vim cá cá achava mesmo que eu precisava de melhorar em handball e querias vir para o Porto para adquirir conhecimentos. Nós temos uma preocupação nas escolas Dragon Force é que os alunos sejam bons alunos na escola e eu cheiro-me que tu és muito bom aluno na escola. É verdade. É ou não é? A Susana tem assim um sexto sentido és bom aluno não é? Sou. Isso faz a diferença não faz? Muita. Ou somos mais vezes convocados para jogos? Sabe o que é que ele me disse? Tu és o jogador preferido dás aí um abraço ao Gil? O que é que tu achas do Gilberto? Joga muito bem. Joga muito não joga? Sim. Estavas de ser como o Gilberto? Sim. É agora que vamos falar? Não vamos ter jogo agora. Agora vamos ter jogo pronto é mais daqui a bocado. Depois do jogo falamos. Claro, depois do jogo. Obrigada Gil. Até já. A equipa sénior de handball que já completou quando deste programa 20 jogos e 20 vitórias. Seguimos então para o final deste programa com o exercício para casa hoje de basquetebol com a treinadora Daniela Gomes. Eu estou de regresso na próxima semana e conto sempre consigo deste lado. Até lá. Olá, eu sou a Daniela Gomes coordenadora de mini basquete Dragon Force e hoje vou-vos dar mais um exercício de basquete para casa. Vocês em casa precisam apenas de uma cadeira e uma bola e podem treinar o vosso drible. Começam sentados direitinhos com o rabo chegado à frente da cadeira e começamos a trabalhar drible com a mão direita enquanto vem televisão se possível quando estarem a olhar para a bola. Depois alternam e trabalham com a mão esquerda depois com o tempo vão podendo alternar de uma mão para a outra. E se tiverem coragem podem ser um bocadinho mais ousados e fazer o que o João está a fazer irem intercalando a perna. Ok. Aqui está uma maneira fácil de vocês melhorarem o vosso drible e melhorarem o vosso jogo. Os saldos nos tarifários móveis do MEO estão de volta. Falar. Enviar mensagens. E navegar na internet nunca foi tão barato. Com desconto garantido até 50% na mensalidade dos tarifários móveis durante dois anos. Atira já. Ligue 1696 Vá a uma loja MEO ou a MEO.pt O mundo é MEO. Vá a uma loja MEO.pt Vá a uma loja MEO.pt Vá a uma loja MEO.pt O Futebol Clube do Porto vai jogar a casa do 4º classificado e já classificado também para a fase final deste Campeonato Nacional, o Passos de Ferreira. As duas equipas estão na fase final. O Futebol Clube do Porto é líder e de lá não vai sair, conquistou esse mesmo lugar na última jornada e garantiu então essa liderança isolada da Zona Norte do Campeonato Nacional da Sub-19. Aqui os onzes iniciais, começando pelo lado do Futebol Clube do Porto que vai alinhar com Diogo Costa na baliza. Casemiro à direita, Queiroz e Jorge no centro. David Soalé será o lateral esquerdo. Rui Pires, Ayub e também Moreto são os médias do Futebol Clube do Porto. Na frente de ataque, Rui Pedro, Tony Jim e Mesquita. Do lado do Passos de Ferreira, Flávio na baliza. Chico, Pedro Marques, Batista e Roger na defesa. É do Santos, é do Pinheiro e André Souza no meio campo. Matias, Tiago, Serralheiro e também Diego. São os avançados da equipa Pacense. O jogo já começou, Bernardino. Boa tarde, não conta para muito esta partida mas será interessante perceber como é que estas duas equipas que vão estar as duas na fase final se vão bater uma contra a outra. É, antes de mais, boa tarde. Boa tarde também aos espectadores do Porto Canal. A verdade é esta, a verdade é que esta... Conforme dizias, havia e bem, não conta para nada. Ou seja, como nós dizemos, na Síria não conta para Totóbal, não é? É, antes de mais, boa tarde.